MÚSICA 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 Vocês já viram que a moto desse vídeo é a Indian Tiften e é muito bom ter a marca de volta aqui no Moto S A. Vai aí uma ponta de saudade da concessionária Índia do Rio de Janeiro que marcou a história do motociclismo carioca graças ao trabalho competente do carismático Felipe Carlier que recebia todos os motociclistas de braços abertos sempre. Mas para os admiradores da marca tradicional americana podemos dizer que encontramos aqui em Portugal a mesma simpatia e competência na pessoa do Paulo Carvalho diretor da Índia Motorcycle Lisboa que vai apresentar as principais características desse modelo repleto de tecnologia e personalidade Tens vários tipos de ecrãs depois podes mudar o tipo de condução desportivo stand-up ou em touring em reação ao acelerador podes ter o ecrã portanto depois também todo completo todo completo o que quiseres mas a parte também toda do rado ou então como eu estava a te dizer podes ter as duas as várias opções informação do mail que a moto tem neste caso é o tempo de ter preparado e GPS mas também podes se quiseres alterar então imagina o que queres meter aqui por exemplo deste lado queres meter o GPS por exemplo dá para optares com o tipo de ecrã que queres você customiza do jeito que for mais interessante para você desde a tensão da bateria isto é a carga da bateria pressão dos pneus o número de óleos do motor quantas quilómetros é que falta para mudar o óleo está aqui várias informações e é muito intuitivo podes meter aqui por exemplo a nível do rádio tens aqui o controle automático do tempo para médio portanto ela aumenta a medida que aumenta a velocidade ela aumenta o volume do rádio o que quiseres tens aqui a opção desplementares o equalizador a formação do veículo podes desativar neste caso está a desativar se a partir de uma certa temperatura estiver muito quente quando ela para no sinal desliga o cilindro de trás automaticamente mas assim que põe a primeira para acelerar ele automaticamente ativa o cilindro sem precisar fazer ar ou então andar sempre com ele ligado podes ligar conectar o telefone ou o capacete como quiseres também GPS o GPS tem esta particularidade também com a luva se quiseres podes aumentar o tipo ou então tem bastante customização tens outra opção normalmente poucas motos tem que é em caso de necessidade podes baixar o ecrã ou então se fores pasteurado acima de uma certa vejo mais confortável realmente avantes o vidro isto é tudo standard esta moto está toda standard este é todo o equipamento básico dela pois ela vem com isso por exemplo como opção podes ter um vidro ainda maior e as características técnicas ela tem quadro de alumínio não é isso? tem o quadro todo em alumínio com subquadros tem vários quadros por exemplo caso de haver algum problema qualquer não tens que trocar o quadro todo só trocas parte do quadro o que é que eu te posso dizer mais par técnica o motor é feito numa liga ou o desgaste é muito menor agumenta muito mais resistência às fricções e às temperaturas e tudo tanto que o caderno de encargos disto é para fazer sem reparar 600 mil milhas o motor a vida útil 600 mil milhas 111 polegadas isto é que vale a quanto? 1811 1811 em termos de cavalos estamos a falar cavalos estamos a falar aí na ordem dos 90 e poucos cavalos 22 23 cavalos isto efetivamente trabalha muito ao torque o binário o binário é o que no fundo os americanos dão mais importância não é tanto a como sabes a disponibilidade do motor exatamente do que propriamente a velocidade tempo de garantia 5 anos 5 anos então quer dizer é ficar tranquilo é comprar e passear só é esse o objetivo qual o valor médio de uma moda como ela está de equipamento? 30 mil 29,990 tá tá bom agora eu vou fazer a parte mais difícil que é dar um passeio a chifteia impressiona logo de saída a pulsação do seu motorzão v2 com mais de 1800 cm³ com muito torque em baixa facilita a movimentar os 370 kg e 2 metros e meio de comprimento porém o novo banco confortável, macio e espaçoso fica só a 650 mm do solo esse assento combinado com a posição dos braços e das pernas que vão bem relaxados deixa o usuário tranquilo para engolir quilômetros e quilômetros de estradas se precisar parar de repente dois discos de 300 mm na dianteira mais um de 300 mm na traseira garantem o serviço com segurança a tela ou ecrã central é muito grande e fácil de usar inclusive com luvas e disponibilizam todas as informações necessárias cruz control um belo conjunto de som malas laterais fixas na cor da moto equipamentos que já vem de série além de algumas novidades que podem ser muito úteis o cilindro traseiro desliga quando alcança determinada temperatura no trânsito que evita aquele calor em cima das pernas mas nem se nota quando ele desliga ou volta a funcionar o tanque tem capacidade para 21 litros o que garante uma autonomia por volta dos 300 km dependendo da sua mão direita a nova shift 10 está mais bonita confortável e capaz de agradar os admiradores desse estilo eu acabei de andar com uma india chiften pra quem acha que eu sou muito bmw gs que é uma big trail eu acabei de andar agora numa kawasaki h2 turbo uma sport touring e agora estou numa típica estradeira americana não seja monociclista o bom é aprender a tirar prazer de todas elas mas está na hora de eu tirar um pouquinho mais de prazer dessa aqui te vejo no próximo motociclista até lá a india oferece ainda modelos de entrada com a família scout que vai de 13 até aproximadamente 15 mil euros dependendo do modelo escolhido em breve faremos o teste com a indian ftr 1200 que promete muita diversão você já sabe não deixe de curtir, compartilhar e comentar pra gente continuar em contato depois que esse vídeo acabar não se esqueça também de se inscrever em todos os nossos canais youtube, facebook e instagram cada um apresenta conteúdos diferentes se quiser viajar por aqui não esqueça de preencher a pesquisa que está aqui na descrição depois de testar uma india norte americana qual seria a próxima moto para o teste de usuário para usuário semana que vem Harley Davidson Road Glide modelo novo com a frente separada aqui do morcegão bem interessante de andar não vai perder hein nós nos veremos em breve no próximo vídeo do moto S.A. até lá até lá até lá tchau 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 tchau